O que é o Vinicius? E aí, beleza, cara? E aí, seguinte, não pude gravar cedo, aí tô gravando aqui à noite, mas vai dar pra conhecer um pouquinho aqui dos aquários e o que tem neles, né? Então é isso aí, beleza? O principal, um metro por 60 por 50, o cubo de 40, outro cubo de 40 e um plantado de 30. Vamos lá? É o seguinte, como tá à noite e o aquário tá desligando, eu vou pegar a ajuda do óculos, da lente ambar, pra gente filmar melhor o aquário, beleza? Valeu. Aí, Vinicius, esse é o meu aquário principal. Vamos lá, meu foco agora vai ser SPS. Eu já dei uma mudada, ele tava muito cheio, muito cheio de LPS, de soft e SPS também. Mas eu tô focando agora nos SPS e esse daqui vai ficar só com SPS. Tô tirando aos poucos. Aqui tem um tomato, que tá aqui nas anêmanas. Tem três BBTs, um BBT rosa, aqui, um BBT rosa ali mais na frente, que ela tá pequenininha, que ela tá se escondendo. Os tomatos safados aqui. Tenho esse hepatos Yellow Belly. Vamos lá, esse Yellow Tang, esse outro aqui. Tenho um 3000 Cromes. O Firefish. O Six Line. Tenho o Stenop lá embaixo. O De Coral, ainda tem alguns LPS. Frog. Frogs Pau. Tenho o Alveopora. Trampet. Mush. GSP. Tem mais Trampet aqui. E os SPS, né? Temo aqui, por Acropora. Por aí vai. Esse Acquadre tem... O Display tem 300 litros. O... O Samp tem 150. Aí vão 450 litros. Vamos ver aqui a parte que fica o meu Samp. Aqui. Eu vou tirar lá. Tem um NY 2000. Essa mangueira aqui é do Chiller. Descida com o Perron. Ali é a minha caixa de reposição. Boia. Vou ver a boia aqui. Vou mostrar o que é o Chiller Tomorfa. Boa luz vermelha. E é isso aí. Tem um quadrozinho ali. Isso aqui era o meu ATS. Era a descida do meu ATS. Que eu vou recolocar. Pra mim foi bem mais eficiente. O ATS aqui é o Chiller Tomorfa. Estou usando uma faldazinha. Beleza? Aqui é a minha luminária. Foi o mesmo que fiz. Assim que dá pra ver melhor. Minha luminária. São... Duas TC420. Controladora. Duas fones chaveadas. Um ASD2000. Uma WP25. Vou colocar outra WP25. Aqui fica a bombinha pilha. Caso falte energia. Se faltar energia, no caso, seria isso. Aí ela liga aqui. Liga ou ela para. É isso aí. Esse é o meu RIF. Qual é, Vinicius? Esse daqui é o meu plantado. Plantei ele há um mês atrás, mais ou menos. A ideia é fazer... Um bonsai aqui. Com o mozozinho e tal. Isso aqui. Tem o leãozinho. Beleza? É isso. Esse daqui é o do quarto. Tá com... Dois meses. Tá na... Nas aulas verdes aí. Com um casal de salários. Aqui é a minha quarentena. Pequenininha. Tem o leão aí. Que vai para o RIF principal. Cinco saídas e quarentena. É importante, né? Da dame. Da dame. É isso aí. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E muito obrigado aí por deixar eu participar de novo aí do seu canal Mostrar a atualização do meu nano Comprei também umas vitaminas do aquário Pra ver, pro aquário não, pros corais né Pra ver como que vai ficar Valeu Vinicius aí por deixar eu participar do seu canal de novo Muito obrigado e falou Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau